Questão é assim, ó, Faculdade Albert Einstein, Medicina 2020. Esse tipo de questão aqui, uma tabelinha, lembra, você já viu essa questão no Enem, já viu essa questão na UERJ, já viu essa questão com o Mazei, já viu essa questão na Albert Einstein. Muito parecida. Cai direto, cara. Então, eu nem preciso te falar que aqui você precisa fazer o quê? Dar um catuque, num asteriscozinho. Eita, cara, isso aqui é um morcego. Gente, então, a gente vai fazer uma questão de Albert Einstein. Cara, esse hospital tem mal, ela tá ligada, né? Essa faculdade aqui, pra Medicina, é hoje considerada uma das melhores do país e ela custa, míseros, 12, 13 mil reais a mensagem de T. Olha, e nós vamos fazê-la, então, juntos. E ele fala assim, meu testo, uma das maneiras de se obter industrialmente o hidrogênio é pelo processo conhecido como reforma de hidrocarbonetos a vapor, que envolve a reação entre hidrocarboneto e água no estado... Gente, olha só, é uma reação que você não sabe fazer. A gente não treinou essa, mas ele diz. Envolve hidrocarboneto e água no estado gasoso, gerando, produzindo CO e H2. Gente, não só existem essas reações que a gente estudou. Aquela dando CO2 e água, tá ligado? Mas, mais uma vez, você pode confiar no mais leisinho. Eu te falei o quê? Sempre que ele dá uma outra reação que não é aquela, do CO2 e água, a gente dá a reação. Aí ele fala que é um hidrocarboneto, mas o hidrocarboneto aqui é quem, gente? O metano. Então, vamos substituir. Metano. Tá vendo? Ele tá te dizendo que você reage o hidrocarboneto com água. Tá aqui hidrocarboneto mais água. No estado gasoso, gerando CO e H2. Ele deu a reação toda. Ele só não dá quando é uma combustão completa, tipo se fosse combustão completa do metano. Ele não daria. Aí é legal você saber que reage com O2 e forma seu O2 e água. Gente, é legal os valores. Quanto é a entalpia de formação do metano? Menos 75 quilojoules por mol. Então, aqui. Do metano. Menos 75. Tem um mol mesmo. Tá balanceado essa reação, gente? Não tá. Cuidado com isso. Essas pegadinhas aqui. Essas pegadinhas tudo. Carbono 1, carbono 1. Hidrogênios. 4. E aqui tem 2. Tá ligado? Então, aqui, ó. Tem 6. Hidrogênios. Tem que botar 3 aqui. Mas... A da água. Quanto é, gente? A entalpia de formação da água? Ela é de menos 242 quilojoules. Quanto é a entalpia de formação do CO, gente? Menos 111. E a do hidrogênios? Gente, olha que gentileza. Ele precisava te falar isso. Você é aluno de Kerm. De Masecito. Você saberia que isso aqui vale zero. Aí tu vai ver quanto dá essas contas tudo aqui. Essas contas aqui vai dar o seguinte. Menos 75, menos 242. Alguém tem? Eu coloquei aqui, mas é 317. Linda. Aqui temos menos 111. Quilojoules. A cá. Quilojoules. A cá. A partir das informações forminecidas, calcule... Olha só, cuidado, tá, gente? Calcula-se que a produção de cada 1 mol... E para a gente, você está calculando aqui para quanto? Você está calculando para 3 mols de hidrogênio. Ele quer para produzir 1 mol. Beleza? Então, vamos ver quanto dá isso aqui, gente? O ΔH dessa reação vai dar... ΔH é HP menos HR. Logo, o ΔH vai ser HP menos 111. Menos da fórmula. Menos 317. Isso aqui vai dar, gente, um ΔH de... 317 menos 111 é 206. Confirma? Com certeza. Mais... Olha só. Então, ela é endo. Já ficou, tá? Obrigado. Então, gente, 206 quilojoules. Repara aí, você fala assim, cara, não tem resposta, mas eu estou certo. Sim, você está certo. Só que você está calculando para 3 mols de H2. Isso aqui, gente, está vendo? Libera ΔH negativo de novo. Como é que eu sei que ela é exo, gente? Porque o ΔH é negativo, lembra? Na endo, o ΔH é positivo. Maior menos menor, ΔH maior que zero. Na exo, o ΔH é negativo. Então, eu posso falar assim, que para produzirmos 3 mols de H2... Isso aqui vai dar 3 mols de hidrogênio, gente? Absorve. Quanto, Mazei? Absorve 206 quilojoules. Você quer saber para 1 mol, gente? Vai produzir 1 mol, porque ele quer pôr 1 mol de hidrogênio de H2. Vai absorver uma quantidade de calor que... Vai absorver quanto, Mazei? Que vai ser 206 por 3. 68,66. 68,67 quilojoules. Então, abre... Mazei. Oi? Se fosse menos 206, você libera, né? Isso! Se fosse menos 206, você falava libera e não precisa botar o sinal. Está acostumando, não está? Fala a verdade. Sim. Agora, gente, presta atenção numa coisa que o Mazei vai te falar. Repara que o filho da mãe botou Absorve 69 e libera 69. Sacou? Depois de fazer o cálculo, você ainda tem na faculdade Albert Einstein. Essa chatice de saber quem libera e quem absorve. E aí, pensa no Mazete. Endo. Sempre isso, gente. Endo. Produto maior que reagente. Como ΔH. ΔH. É entalpia dos produtos. Menos entalpia dos reagentes. Maior. Menos menor. Né? Se o produto é maior, na endotérmica. Você entendeu isso, gente? Está na cabeça? Se eu falo endo, ó. Produto e reagente. ΔH é maior que zero. Se o ΔH é maior que zero, ela é endo. Se o ΔH é menor que zero, ela é exo. Logo, se ela é endo, Absorve. Difícil. Two ranks, né? Dúvida? Futuros doutores da faculdade Albert Einstein. Medicin 2020. Está morta. Cara, fechou. Tá bom? Olha, turma. Para mim, sempre é uma honra estar com você. Para mim, é uma tarde sempre agradável. E que Deus te abençoe. A gente se vê depois. Te cuida. Valeu. Valeu. Não. 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 E aí